Então, nosso grupo é de origem lá do Parque Santo Toro, somos todos primos. A gente ficou uns três meses planejando, escolhendo música, recebendo músicas. Essa, como o Douglas falou, é do Billy, onde leva o nome do nosso CD. Hoje o bicho vai pegar, o meu amor brigou comigo, todo mundo tá sabendo, eu tô solteiro. E o meu coração tá cheio de amor pra dar. Fiquei ligado na batida, no cavaco, no swing do pandeiro. E tá aqui, tá maneiro, hoje o bicho vai pegar. O meu amor brigou comigo, todo mundo tá sabendo, eu tô solteiro. E o meu coração tá cheio de amor pra dar. Tá todo mundo aí, então pode chegar. Bota pra sacudir, nessa pra curtir, na palma da mão pra firmar. Tá todo mundo aí, olha o samba como tá. O meu amor subiu, já era, já caiu, me vim pra sambar. Sabe como é o meu jeito, é direito, não aceito. E não gosta do jeito que eu sou. Se pegar no pé, manda embora, não demora. Eu tô fora, vou procurar outro amor. Rapaziada, sabe como é? Sabe como é o meu jeito, é direito, não aceito. E não gosta do jeito que eu sou. Se pegar no pé, manda embora, não demora. Eu tô fora, vou procurar outro amor. Fiquei ligado na batida, no cavaque, no swing do pandeiro. E tá aqui, tá maneiro, hoje o bicho vai pegar. E meu amor, e meu amor. O meu amor brigou comigo, todo mundo tá sabendo, eu tô solteiro. E o meu coração tá cheio de amor pra dar. Tá todo mundo aí, então pode chegar. Bota pra sacudir, vim nessa pacote, na palma da mão pra afirmar. Tá todo mundo aí, olha o samba como tá. E o meu amor subiu, já era, já caiu, me vim pra sambar. Sabe como é o meu jeito, é direito, não aceito. E não gosta do jeito que eu sou. Se pegar no pé, manda embora, não demora. Eu tô fora, vou procurar outro amor. Vem, rapaziada. Sabe como é o meu jeito, é direito, não aceito. E não gosta do jeito que eu sou. Se pegar no pé, manda embora, não demora. Não demora, não demora. Eu tô fora, vou procurar outro amor. Fiquei ligado na batida, no cavaque, no swing do pandeiro. Tá aqui, tá maneiro, hoje o bicho vai pegar. E aí